E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos, então, ao relato de hoje, que é este daqui, Anjo da Guarda, ou Meu Anjo da Guarda. Segue abaixo mais um relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem. É um moço que nos conta o relato, tá? Que nos conta essa história. O ano era 2014. Eu trabalhava como comprador em uma empresa de engenharia de telecomunicações. E essa empresa era um complexo formado por quatro casas. E o departamento de compras ficava mais ao fundo desse complexo. Estratégicamente reservado, pois trabalhava muito com cálculos de projetos e os cálculos financeiros. Havia uma senhora de aproximadamente uns 60 e poucos anos. E há uns sete anos ela trabalhava na empresa. Sua ascensão na empresa foi meteórica, assumindo a área financeira e o departamento pessoal. De alguma forma, eu sentia que o dono da empresa estava enfeitiçado por ela. Alguma coisa me dizia isso. Ela exercia um poder espiritual muito forte sobre ele. E logo se tornou uma espécie de orientador espiritual daquele homem. Não demorou muito aparecer velas acesas pela empresa, principalmente depois do expediente. Quando iniciávamos a jornada do dia seguinte. Quando iniciávamos a jornada do dia seguinte, víamos vestígios de velas pelos cantos da empresa. Essa senhora estava sempre acompanhada de sombras negras e agitadas ao seu redor. O seu olhar era vazio e sem vida. Ela usava um perfume que sempre me lembrava um velório. Nos últimos anos, vi amigos de longas datas virarem inimigos jurados do patrão. Amigos de longa data do patrão viravam inimigos jurados dele. Eu vi tanta gente sendo menosprezada, humilhada, demitida naquela empresa. Com tanto rancor, com tanta maldade. Eu me sentia tão mal em ver tanta injustiça contra pessoas boas e necessitadas. Usavam tantos artifícios ardilosos para prejudicar as pessoas. Eu ficava triste por dentro em ver pais de família e colegas sendo demitidos em ciladas maldosas e articuladas. Eu tinha uma equipe, pois gerenciava tanto o departamento de compras e o departamento de logística da empresa. E sempre estava em defesa do meu pessoal. Mas o poder daquela mulher era muito forte. Era maligno. Sua missão era clara. Destruir a vida social e financeira daquele empresário que passou simplesmente a odiar os seus funcionários. Odiando também a sua própria empresa. Travávamos uma batalha espiritual tão grande que quando chegava em casa eu sentia fortes dores nas costas. Um forte esgotamento tanto mental como físico. Todas as vezes que eu passava por essa pessoa sentia um calafrio na espinha e eu me arrepiava todo. E me arrepiava todo o corpo. Embora a empresa fornecesse o ticket de alimentação, ela levava a sua própria refeição. O que era motivo de chacota pelos colegas. Pois o cheiro da comida dela dava ânsia de vômito nas pessoas. Cheirava muito mal. Cheirava podre. Eu hein, mas que mulher esquisita. Comia o que ele? Ela se tornou o braço direito do dono e ficava na casa principal da empresa. O interior da casa era escuro, uma penumbra, tenebrosa. Refletia exatamente o interior daquela senhora. Realmente um ambiente muito carregado. Desde a sua entrada e sua influência na empresa, a situação financeira começou a declinar ano após ano. Fechando no vermelho. Principalmente porque importantes funcionários sendo demitidos por motivos fúteis. E grande parte deles ganhando ações quase que milionárias na justiça do trabalho. Afetando assim o fluxo de caixa da empresa. Situações banais. Mas o dono realmente estava enfeitiçado. Ela tinha influência tanto na empresa como na casa do dono. A esposa, seus filhos, todos estavam dominados por aquela mulher de aparência frágil. Ela sabia que eu sou muito voltado à espiritualidade kardecista. E que sou muito sensível à presença de energias negativas. E sempre que ela aparecia na minha sala, vinha com conversas que frequentava as reuniões da igreja católica. E carregava consigo aqueles santinhos com orações. Mas não me enganava não. Eu sentia que ela tentava me ludibriar com conversas de teor religioso. Acredito muito que às vezes o coisa ruim se faz de anjo para assombrar as pessoas. O dono da empresa, que era uma pessoa tão boa, tão humana, passou a ser cúmplice das maldades que aquela senhora infrigia nas outras pessoas. Pareceu que tomou gosto em ver o flagelo alheio. Eu falo com propriedade, pois eu trabalhei com ele por longos 25 anos. E ele não era assim. Ele chegou a um ponto de não conseguir mais me olhar nos olhos. Conversava comigo sempre desviando os olhos para os lados ou para baixo. A minha presença passou a incomodá-lo e a envergonhá-lo. Essa senhora tinha uma artimanha de ganhar a confiança das pessoas em poucos minutos de conversa. Ela já sabia de detalhes íntimos da vida das pessoas, tanto em casa como no trabalho e assim ela tocava em assuntos delicados, na maioria das vezes gravados por seu celular e depois usava o teor das conversas para prejudicar ou chantagear os colegas de trabalho. Mesmo sabendo de suas artimanhas, ela conseguia ludibriar as pessoas ou até mesmo armar um cenário de mentiras, tramas conspiratórias, traições e intriga entre colegas. Olha, era tanta maldade, tanta injustiça que aconteceu naqueles anos. Quantas pessoas foram demitidas com tanta mágoa no coração? Percebi que pelo mau momento que a empresa atravessava, essa senhora, com o aval do dono da empresa, induzia situações para que os funcionários fossem demitidos por justa causa. Assim, a empresa deixaria de pagar parte das rescisões de trabalho dos funcionários. Aguçava a ira das pessoas e implantava situações adversas, era um show de horrores que os funcionários estavam vivendo. Se os funcionários não pediam demissão, de alguma forma essa senhora conseguia armar uma situação encaixando injusta causa para a demissão. Se me perguntarem se existe bruxa, eu não penso duas vezes para responder que existe sim, e eu conheci e convivi com uma durante anos. Assim, existem bruxas boas também, tá? Enfim, às vezes... Essa não era, não era o caso dela. Às vezes, em reuniões de gestão na empresa, que aconteciam de 15 em 15 dias, eu via vultos tenebrosos na sala, rodeando a ela e ao proprietário da empresa, e quando olhava para ela, notava que ela também presenciava as imagens, e me olhava com um ar ameaçador, como se quisesse me dizer que tinha mais força do que eu. Escolhi o dia de quinta-feira para atender fornecedores da empresa, por ser o dia da semana mais tranquilo para mim. Num dia de muito calor, estava finalizando uma aquisição em dólar, e esse tipo de aquisição me cansava muito, pois envolvia as taxas cambiais, impostos e taxas alfandegárias. Resolvi esticar as pernas e tomar uma água gelada. Levantei-me, fui à casa principal, e no caminho, no meio de um pátio aberto entre os escritórios, veio em minha direção um senhor, de uma idade que regulava com a minha. Achei estranho, pois não houve nenhum anúncio da recepção da empresa, quanto à chegada de uma visita naquele momento. Ao me ver, foi logo me chamando pelo sobrenome, pois no trabalho todos me chamam assim, pelo sobrenome. E disse assim, Fulano, meu jovem, boa tarde. Me deu um aperto de mão tão forte, um abraço com direito a três tapinhas nas costas. Achei estranho tanta intimidade de uma pessoa que eu não conhecia. E ao contrário de mim, ele me conhecia bem. Segundo ele, era um representante comercial de produtos de fibra ótica, mas de uma linha que não trabalhávamos com ela. Mas mesmo assim, voltamos para a minha sala, pois eu nunca dispensei uma boa prosa. E aquele senhor, boa prosa era com ele mesmo. Estranhei, pois ele não trazia consigo nenhuma pasta, nenhum prospecto promocional, nem mesmo um cartão de visitas. A única coisa que sabia dele naquele momento era o seu nome. Eu não sei se os nomes estão trocados. Ele não disse nada. Então o nome dele será Fulano também. Beltrano será. A única coisa que eu sabia dele naquele momento era seu nome. Beltrano. Sentei em minha mesa e ele, em uma das duas cadeiras à minha frente. Conversamos por alguns minutos sobre alguns outros fornecedores que eu também havia conhecido no passado, alguns já falecidos. Afinal de contas, há mais de 20 anos que sou comprador. E aquele senhor me fez relembrar de pessoas que há muito tempo eu não tinha notícias. E por ele, fiquei sabendo que alguns haviam morrido. Me fazendo assim, ter a certeza que ele era realmente do ramo e que tínhamos muitas coisas em comum. A prosa estava boa, me sentia bem na presença daquele senhor, rimos um bocado e percebi que ele conhecia muito bem o meu universo. Conversávamos sobre miniaturas de carros e relógios, coisas que eu gosto bastante, tenho uma pequena coleção em casa. Falava sobre curiosidades da Segunda Guerra Mundial, outra de minhas paixões. E durante a conversa, ele olhou para o meu celular e disse Essas coisas têm muitas utilidades. E eu concordei com ele e em seguida ele disse novamente Isso aí é danado. Grava até conversa. Toma cuidado com o que você fala perto desses aparatos. Eu sorri concordando com ele. Logo no minuto seguinte, ficamos sem assunto. Deu um branco no meu raciocínio e o silêncio tomou conta da sala. E em seguida entrou uma senhora e em seguida entrou essa senhora no recinto. Foi logo sentando na outra cadeira disponível ao lado do seu beltrano, fitei os olhos repudiando a atitude dela, mas acho que ela não notou a minha indignação e começou a reclamar que não aguentava mais trabalhar naquela empresa e que não aguentava mais o jeito rude que o meu patrão a tratava. Que senhora que entrou lá? Uma outra mulher, é isso? Entrou essa... Entrou essa senhora no recinto. Uma mulher, sei lá. Reclamando que não aguentava mais trabalhar naquela empresa, que não aguentava mais o jeito rude do meu patrão que ele a tratava e começou a murmurar. Depois me perguntou se eu conseguia para ela um conjunto de luminárias através de brinde dos nossos fornecedores. Resumindo, se eu conseguiria dar um jeitinho de conseguir aquele agrado para ela. Eu fiquei sem reação, sem fala diante daquela situação. Olhei atônito para o seu beltrano e ele, com um semblante sereno, a olhava atentamente e sem espanto, como se a conhecesse também. Comecei a acalmá-la e, de alguma forma, ela me induzia a concordar com as suas prerrogativas. Comecei a ficar confuso e envergonhado, pois eu estava com visita naquele momento. Enquanto ele falava, enquanto ela falava, se explicava, se justificava, aquele senhor olhou para mim, depois fitou os olhos em meu celular e fez um sinal com a sobrancelha. Foi quando percebi que aquela senhora trazia em suas mãos um celular e o colocou sobre a minha mesa. Fiquei em silêncio, somente ouvindo o que ela dizia. Foi quando percebi uma coisa extraordinária. Percebi que aquela senhora não enxergava aquele senhor ali sentado ao meu lado ou ao seu lado, porque ela sentou ao lado dele. Ela não enxergava ele. Percebi também que aquelas sombras escuras e agitadas que sempre acompanhavam a mesma senhora, a mesma mulher ruim lá. Ela mesma chegou na sala dele reclamando que não aguentava mais a empresa, não aguentava o patrão e não sei o quê. Então percebi que aquelas sombras agitadas e escuras que sempre acompanhavam não estavam ali, como se tivessem sido impedidas de entrar na minha sala naquele momento. Olhei atentamente para o seu beltrano e tentando fixar seu semblante em minha memória, mas eu não conseguia guardar a sua fisionomia. Ele se levantou, me fez um sinal como se fosse uma continência de despedida. A mesma que eu tinha costume de fazer ao me despedir dos meus amigos e saiu da minha sala. E eu ali, imóvel, sem voz, sem audição e sem atitude. Assim, quando ele saiu, eu destravei. Retomei meus sentidos, ainda atordoado, olhei firmemente aquela senhora em minha frente e disse a ela que ela podia voltar para a sua sala que com certeza o patrão já deveria estar mais calmo e os dois poderiam resolver suas diferenças com a cabeça mais tranquila. Que ela poderia subir em paz. Que ela poderia subir em paz. E eu aproveitei e dei a ela alguns telefones de alguns fornecedores para que ela mesma pudesse fazer a cotação das luminárias que tanto queria. Aproveitei a oportunidade e dei uma cutucada naquela feiticeira. Disse a ela que a mesma já podia desligar o gravador do celular. Ela se voltou contra mim de uma forma violenta. Eu sorri e disse a ela Olha, você me conhece bem. Somos adultos. Sabedores da capacidade individual um do outro. Não me afronte mais. Não venha me testar. Não percebeu que está sozinha nesse momento sem os seus guias? Siga teu caminho em paz. E calmamente, pausadamente, comecei a recitar uma oração poderosa de São Miguel Arcanjo. Em nome Santíssimo de Jesus, eu destroço, quebro, anulo toda maldição, toda traição, todo desvio e toda influência dos maus espíritos. E por aí vai. Essa senhora se levantou abruptamente da mesa, desconcertada. Seus olhos e suas mãos tremiam. Em breve instante, sua fisionomia tomou várias formas variadas, como se eu estivesse diante de várias entidades em uma só pessoa. Ela virou-se e foi embora, grunhindo como um porco. Embora ela estivesse de sandália, tipo rasteirinha, o som de seus passos eram como o de cascos no chão. Me enviou, me evitou no restaurante daquele ano de 2014 e só tivemos contato direto em agosto de 2015, quando fui chamado pelo dono da empresa e avisado que a empresa iria fechar as portas. Foi quando fui demitido. E deveria ter com ela os praxes necessários para a minha saída. Ao sair daquela empresa me senti libertado. Tive meus direitos garantidos, um sentimento de dever cumprido e o melhor de tudo, de cabeça erguida. Pensamento forte e com esperança em dias melhores. Por mais que eu tente, não consigo me lembrar do semblante daquele senhor. Mas eu tenho certeza que ele foi o meu anjo da guarda que mais uma vez veio ao meu socorro evitando que eu caísse em uma cilada e afastando aquela senhora da minha presença. Gente, olha só que legal. Então, o cara já foi lá e ele já deu uma dica meio que ali nas entrelinhas, falando no celular. Falou, cuidado com o que você fala na presença desse aparelho. Ele pode gravar até conversa. Já deu? E aí entra a mulher e começa a instigar ele a falar mal do chefe. Ai, porque eu não aguento mais ele. Aí põe o celularzinho lá pra gravar. Aí ela ia pegar ele falando mal do chefe e usar a gravação. Fala, olha só, tá vendo? E aí demite por justa causa. Algo assim, entendeu? Mas o cara depois deu a... Tipo, olha o celular gravando aí, né? E ele entendeu. Filha da mãe. É assim, então... E ela não via o cara lá. Obviamente ela não viu. Porque senão teria tido alguma reação referente a esse senhor, né? Por isso que ela entrou com tudo na sala e tal. Realmente era um anjo da guarda. Eu falo que nem sempre os anjos têm asas. aparecem com elas pelo menos. Né? Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí there you here! Tchau! E aí Obrigado.